Ela quer que eu deixe de ser vaqueiro Ela quer que eu venda meu alazão Ela quer que eu deixe a vaquejada Pois ela tá enganada porque eu não deixo não Ela quer que eu deixe de ser vaqueiro Ela quer que eu venda meu alazão Ela quer que eu deixe a vaquejada Pois ela tá enganada porque eu não deixo não A vaquejada sempre foi o meu esporte Cavalo forte derruba o boi no chão Quando eu chego na arena com o cavalo Logo um boi jogando o laço e derruba o boi no chão Ela quer que eu deixe de ser vaqueiro Ela quer que eu venda meu alazão Ela quer que eu deixe a vaquejada Pois ela tá enganada porque eu não deixo não Ela quer que eu deixe de ser vaqueiro Ela quer que eu venda meu alazão Ela quer que eu deixe a vaquejada Pois ela tá enganada porque eu não deixo não A vaquejada sempre foi o meu esporte Cavalo forte derruba o boi no chão Quando eu chego na arena com o cavalo Logo um boi jogando o laço e derruba o boi no chão A gente era tão feliz Vivemos juntos no caso de amor Na hora do prazer Sua voz linda dizer Que nosso amor será pra sempre Mas hoje perto de você Vejo você tão distante Já dá pra perceber Que não é a minha irmã adiante Foi por amor Foi por amor Que eu te dei Foi por amor Que tudo de mim eu te dei Porque você está Porque você está Tão diferente Diz pra mim O que aconteceu com o amor da gente Foi por amor Foi por amor Que tudo de mim eu te dei Porque você está Tão diferente Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu com o amor da gente A gente era tão feliz Tivemos juntos no caso de amor Na hora do prazer Sua voz linda dizer Sua voz linda dizer Que nosso amor será pra sempre Mas hoje perto de você Vejo você tão distante Já dá pra perceber Que não é a minha irmã adiante Foi por amor Foi por amor Que eu te dei Foi por amor Que tudo de mim eu te dei Porque você está Tão diferente Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu com o amor da gente Foi por amor Que me entreguei Foi por amor Que tudo de mim eu te dei Porque você está Tão diferente Diz pra mim O que aconteceu com o amor da gente Oh, 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 oh Eu te dei Não sei o que aconteceu com o amor da gente Eu te dei O que aconteceu com o amor da gente Eu te dei O que aconteceu com o amor da gente É, eu era mais feliz quando eu estava sozinho Mas depois que você cruzou o meu caminho A minha vida agora está dentro do avesso Estou pagando um preço O preço de uma paixão mal resolvida E agora estou buscando outra saída Quem sabe encontrar o amor que eu mereço Quem sabe encontrar alguém que agradeço Então pra que chorar se tudo acabou Você teve a sua chance e não soube dar valor Se for pra ter você e viver sofrendo assim Desse jeito eu agradeço Você só quis brincar com o meu coração Me tratando indiferente, sem motivo e sem razão Se for pra ter você e viver sofrendo assim Desse jeito eu agradeço Só quero alguém Que cuide de mim Só quero alguém Que cuide de mim É, eu era mais feliz quando eu estava sozinho Mas depois que você cruzou o meu caminho A minha vida agora está dentro do avesso Estou pagando um preço Estou pagando um preço O preço de uma paixão mal resolvida E agora estou buscando outra saída E agora estou buscando outra saída Quem sabe encontrar o amor que eu mereço Quem sabe encontrar alguém que agradeço Então pra que chorar se tudo acabou Você teve a sua chance e não soube dar valor Se for pra ter você e viver sofrendo assim Desse jeito eu agradeço Só quero alguém Só quero alguém Que cuide de mim Só quero alguém Que cuide de mim Que cuide de mim Mas infelizmente tudo acabou, o castelo se desfei E mais uma vez, estou sofrendo por amor Mas o meu coração angustiado De saudade dela, batido e descompassado Sossega coração, ela já se foi Sossega coração, vamos cuidar de nós dois Ela foi uma ilusão, uma chuva de verão Que o amanhecer se foi Sossega coração, ela já se foi Sossega coração, vamos cuidar de nós dois Ela foi uma ilusão, uma chuva de verão Que o amanhecer se foi A gente viveu uma história de amor Mas infelizmente tudo acabou, o castelo se desfei E mais uma vez, estou sofrendo por amor Mas o meu coração angustiado De saudade dela, batido e descompassado Sossega coração, ela já se foi Sossega coração, vamos cuidar de nós dois Ela foi uma ilusão, uma chuva de verão Que o amanhecer se foi Sossega coração, ela já se foi Sossega coração, vamos cuidar de nós dois Ela foi uma ilusão, uma chuva de verão Que o amanhecer se foi Que o amanhecer se foi E a pouco tem aquele brega gostoso Pra você dançar E se abaixurar O Jorge dos Teclados Vai logo todos pra ela Que eles foram morrendo de saudade interna Quando ela ligar o celular Eu estou ligando de uma esquina Preciso falar com essa menina E não sei aonde ela está Preciso falar pra ela Que o meu coração Não aguenta mais a solidão Viver sem ela é castigo Eu vou fazer de tudo Pra esse amor recomeçar O amor que sempre vive e a sonhar Não pode ter fim Não pode ter fim Pode o mundo virar contra mim Que o nosso amor não vai ter fim Porque ele é tudo que sonhei pra mim Eu vou fazer de tudo Pra esse amor recomeçar O amor que sempre vive e a sonhar Não pode ter fim Pode o mundo virar contra mim Que o nosso amor não vai ter fim Porque ele é tudo que sonhei pra mim Daqui a pouco nós vamos ter Aquele breguinho gostoso Pra você se apaixonar E um alô pra LS Sup Somo nós Juntos e misturar Vai logo todos pra ela Que eu estou morrendo de saudade dela Manda ela ligar o celular Eu estou ligando de uma esquina Preciso falar com essa menina E não sei aonde ela está Preciso falar com essa menina Preciso falar com essa menina Que o meu coração Não apeta mais a solidão Viver sem ela é castigo Eu vou fazer de tudo Pra esse amor recomeçar O amor que sempre vive e a sonhar O amor que sempre vive e a sonhar Não pode ter fim Pode o mundo virar contra mim Que o nosso amor não vai ter fim Porque ele é tudo que sonhei pra mim Eu vou fazer de tudo Pra esse amor recomeçar O amor que sempre vive e a sonhar Não pode ter fim Pode o mundo virar contra mim Que o nosso amor não vai ter fim Porque ele é tudo que sonhei pra mim E é um prazer enorme Tá fazendo essa festa aqui ao vivo Um abraço pra o grande compositor dessa música Meu ídolo Evaldo Cardoso Quero destruir a minha vida Quero separar-me de você Não acredito Não acredito Que eles estão falando O que eles querem É ver o fim Do nosso amor Não fique triste Meu amor Porque eu te amo E nessa vida Ninguém vai nos separar Eu vou embora Eu vou embora Vou levar você comigo E nunca mais eu voltarei Nesse lugar Não acredite no que eles estão falando O que eles querem O que eles querem É ver o fim Do nosso amor Eu estou amando A tristeza A tristeza Tem tudo Meu peito Me devorando Eu estou amando Eu estou amando Eu estou amando Eu estou amando, eu estou amando, eu estou amando Querem destruir a minha vida, querem separar-me de você Não acredito que eles estão falando O que eles querem é ver o fim do nosso amor Não fique triste, meu amor, porque eu te amo E nessa vida ninguém vai nos separar Eu vou embora, vou levar você comigo E nunca mais eu voltarei nesse lugar Não acredito que eles estão falando O que eles querem é ver o fim do nosso amor A tristeza dentro do meu peito me devorando Eu estou amando 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 E um abraço pro meu amigo Santo Pernambuco O grande compositor dessa música Aquele abraço meu rei Por que você diz que eu tenho outra paixão Se você é a dona do meu coração Para com isso Eu já aprendi tudo para te provar O quanto fui capaz de me entregar Sei que corri o risco De me entregar a essa paixão E você me deixar na solidão Com esse ciúme impossessível Quer viver em paz Eu sei que você é capaz De me fazer feliz E muito mais Não deixe Não deixe o nosso amor morrer Não, 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 não Deixe o nosso amor morrer Não, 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 não Por que você diz que eu tenho outra paixão Se você é a dona do meu coração Não, 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 não Para com isso Eu já aprendi tudo para te provar O quanto fui capaz de me entregar Sei que corri o risco Sei que corri o risco Não, 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 não Não deixe o nosso amor morrer Não, 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 não Não deixe o nosso amor morrer Não, 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 não Não deixe o nosso amor morrer E um grande abraço pra meu amigo, prego CD Em panelas de Miranda, somos nós meu rei A gente me deu história de amor, mas infelizmente tudo acabou O castelo se desfez, e mais um amei Estou sofrendo por amor Mas o meu coração angustiado Tem saudade dela, pra te descompassar Sossega coração, ela já se foi Sossega coração, vamos cuidar de nós dois Ela foi um aniozão, com a chuva de verão E o amanhecer se foi Sossega coração, vamos cuidar de nós dois Ela foi um aniozão, com a chuva de verão E o amanhecer se foi E um grande abraço pra meu amigo, prego CD Em panelas de Miranda, somos nós meu rei A gente me deu história de amor, mas infelizmente tudo acabou O castelo se desfez, e mais um amei Estou sofrendo por amor Mas o meu coração angustiado Tem saudade dela, pra te descompassar Sossega coração, com a chuva de verão Sossega coração, vamos cuidar de nós dois Ela foi um aniozão, com a chuva de verão E o amanhecer se foi Sossega coração, com a chuva de verão E o amanhecer se foi Sossega coração, com a chuva de verão E o amanhecer se foi Sossega coração, com a chuva de verão Sossega coração, com a chuva de verão E o amanhecer se foi Sossega coração, com a chuva de verão Sossega coração, com a chuva de verão E o amanhecer se foi Sossega coração, com a chuva de verão Não pode ter fim Pode o mundo virar contra mim Que o nosso amor não vai ter fim Porque ela é tudo que sonhei pra mim Música Música Vai lá por todos Música Eu estou morrendo de saudade dela Manda ela ligar o celular Música Eu estou ligando de uma esquina Preciso falar com essa menina Preciso falar com essa menina Que não sei aonde ela está Preciso falar Pra ela que o meu coração Não aceita mais a solidão Viver sem ela é castigo Música Eu vou fazer de tudo Pra esse amor recomeçar Um amor que eu sempre vivi a sonhar Não pode ter fim Pode o mundo virar contra mim Que o nosso amor não vai ter fim Porque ela é tudo que sonhei pra mim Música Eu vou fazer de tudo Pra esse amor recomeçar Um amor que eu sempre vivi a sonhar Não pode ter fim Pode o mundo virar contra mim Que o nosso amor não vai ter fim Porque ela é tudo que sonhei pra mim E um abraço pra o compositor dessa música Sando Pernambuco Aquele abraço, meu amigo Somo nóis Música É... Eu era mais feliz quando eu estava sozinho Mas desde que você cruzou o meu caminho A minha vida agora está pelo avesso Estou pagando o preço Música Preço de uma paixão Mal resolvida Música E agora estou buscando outra saída Música Quem sabe encontrar alguém que eu mereço Quem sabe encontrar alguém que eu mereço Quem sabe encontrar alguém que agradeço Música Então pra que chorar Se tudo acabou Se tudo acabou Você teve a sua chance E não soube dar valor Se for pra ter você E viver sofrendo assim Desse jeito eu agradeço Música Você só quis brincar Você só quis brincar Com o meu coração Me tratando indiferente Sem motivo e sem razão Se for pra ter você Se for pra ter você E viver sofrendo assim Obrigado eu agradeço Música Só quero alguém Que cuide de mim Música Que cuide de mim Música E um grande abraço Pra meu amigo Elson Aí São Paulo Música 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 É Eu era mais feliz Quando eu estava sozinho Mas depois que você cruzou O meu caminho Música A minha vida agora está Pelo avesso Estou pagando o preço Música Preciso de uma paixão Mal resolvida Música E agora estou buscando Tua saída Música Me sabe encontrar Alguém Me agradeço Me sabe encontrar Amor Que eu mereço Música Então pra que chorar Se tudo acabou Você teve a sua chance Que não soube Me dá valor Se for pra ter você Me viver sofrendo assim Desse jeito Eu agradeço Música Você só quis brincar Com o meu coração Me tratando Me tratando indiferente Sem motivo E sem razão Se for pra ter você E viver sofrendo assim Desse jeito Eu agradeço Só quero Só quero Alguém Que cuide de mim Só quero Alguém Que cuide de mim E não para não É mais sucesso Pra esse povo Vamo-se embora Vamo-se embora